Vai ficar me enrolando, Benjamin? Vai, fala logo. Calma. Resumidamente, você vai ter que dar um golpe em uma garota. Pra ser mais exato, você vai buscar informações dela e passar pra mim. Ó, agora ativa o modo golpista e vai atrás dela. Ó, essa aqui é uma foto dela, mais recente que eu achei. Vai que é tua, golpista. Ah, oi, boa tarde. É... Eu vou querer um cappuccino. É, quando sente, por favor. Tem alguma coisa de bom aí, além do cappuccino? Alguma coisa que sai muito, que os clientes costumam pedir? Bom, quanto que é a fatia do bolo? Tá, eu vou querer, então, um cappuccino e a fatia de bolo, por favor. Só isso mesmo. É, por agora sim. Você fecha a conta pra mim, por favor. Eu vou sentar naquela mesa ali de trás, tá? Obrigado. Pô, Mano, eu duvido que seja ela, é impossível. Não, 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 não tem como, não tem como. Vou ter que ligar pro Benjamin pra confirmar. E aí, Django? Benjamin, vem cá, me explica uma parada. Você tem certeza que é essa garota? Peraí, peraí, rapidinho. Aceita aí, tô te ligando no videochamado. Ó, aquela ali, ó. Aquela ali que tá de avental verde. Tá vendo? Você tem certeza absoluta que é essa garota? É. É, é ela mesmo, só tá um pouco diferente, mudou o cabelo e tal. Tá mais bonita. Mas é ela sim. Você conseguiu alguma coisa? A única coisa que eu consegui foi um cappuccino e um bolo, Benjamin. Garoto, eu acabei de conhecer ela. Pra ela, eu sou apenas mais um cliente como qualquer outro. Então, acho que eu vou conseguir logo uma coisa assim, do nada, agora? Ela tá vindo. Eu vou ter que desligar, tá? Obrigado. Nossa. Foi você que fez esse bolo? Ele tá com uma cara muito boa. Deixa eu ver se tá bom. O cappuccino eu experimentei, tá ótimo. Deixa eu ver o bolo. Hum, nossa. Uma delícia. Uhum. Demais, nem terminei essa, mas eu vou querer outra fatia, tá? Mas vai ser pra viagem, por favor. Obrigado. A única coisa que eu sei até agora é que ela sabe fazer um bolo muito gostoso. Ai, ai, cara. Ai, é óbvio que ela é gata demais. Nossa. Não, 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 não. Parei, parei. Eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar nisso, Django. Mas presta atenção. Tem uma regra nisso daí. Você não pode se apaixonar por ela em hipótese alguma. Ah, entendi. Agora você quer mandar na minha vida sentimental. Eu não posso me apaixonar por mais ninguém, é isso? Ah, obrigado. Quanto que ficou tudo? Tá. Eu vou pagar no cartão. Cartão de crédito. Aqui. É só aproximar, né? Prontinho. Não, não precisa da via, não. Pode ficar. Obrigado, viu? Tá toda toda, hein? Tu viu? É um cliente. Eu ouvi o jeito que ele olhou pra você. Você que fez o bolo, nossa, tá uma delícia. Boba. O moço do bolo gamou em você, viu? Tá. Tá. Tá certíssima. E aí? Fala aí, o que que tu descobriu? Cara, só me diz o sentido de querer roubar uma garota que trabalha em uma cafeteria. Bom, vamos lá. Os pais dela são os dons da cafeteria. Não só dessas, mas como tantas e tantas outras espalhadas por Seul. Inclusive, os pais dela estão abrindo outras cafeterias em Busan. Pra você ter noção. Então, por que que você não rouba o dinheiro dos pais dela e não dela? Simples. Porque... Não, não. Peraí, 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 peraí. Você tá com dó da garota, Djongor? Lembra daquilo que eu te falei, tá? Que dó da garota, Benjamin? Que dó dela o quê? Mas e se eu tiver com dó dela? O que que tem? O que que você tem a ver com isso? Cara, se teu alvo é atingir os pais dela, então dá o golpe nos pais dela. Não precisa dar o golpe na garota. Pô, a garota é uma funcionária de lá. Ai, Benjamin, não tô conseguindo entender. Eu já tentei atingir o pai dela. De muitas outras formas. Mas não deu muito certo. Até que eu descobri que o ponto fraco dele é a filhinha única. A filhinha herdeira. Herdeira de tudo. E automaticamente ela tem muito dinheiro dos pais. Então o alvo tem que ser ela. Deu pra entender? Tá, entendi. Essa semana eu vou pra lá de novo. Talvez daqui a dois dias, só pra não ficar muito na cara. E aí eu vou ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Pai? Pai? Meu pai me ligou numa hora dessa. Oi, pai. Tudo bem? Hum? Não, é que... Eu acabei de acordar. De acordar não. É, de acordar também. Porque eu acabei de tomar banho. E aí eu despertei. Como que tá a mamãe? É o quê? Como assim, pai? Explica direito. Caraca. É sério isso, pai? Não, não. Fica tranquilo. Calma. Não precisa se desesperar. Eu tô trabalhando e eu vou tentar... Não sei nem se é considerado um trabalho, mas... É um meio de eu conseguir ganhar dinheiro pra cirurgia da mamãe e pro tratamento dela. Eu vou conseguir esse dinheiro ainda essa semana. Vou te mandar o dinheiro. E a mamãe já vai fazer a cirurgia. A mamãe vai sair dessa. Ah, pai. É complicado isso aí. Não, não, pai. Desculpa, mas... Esse foi o único caminho. O único jeito que eu vim pra... Poder salvar a vida da mamãe. Eu não te contei pra... Se eu não se desesperar mais ainda, mas... A síndica do meu prédio já... Tá querendo me mandar embora do apartamento por falta de pagamento de aluguel. Não tô pagando há uns três meses. E se eu não pagar até semana que vem, eu vou ser montado embora do apartamento. Vou ser despejado. E eu não tenho pra onde ir. Então, de uma maneira ou outra, eu preciso de dinheiro, pai. Tanto pra mim, quanto pra mamãe. Eu quero que mamãe saia dessa o mais rápido possível. E eu juro, eu juro. Por tudo que é mais sagrado. Que vai ser a última vez que eu me envolvo com o Benjamin. Não vale muito a pena contar isso aqui, não. É... Mas fica tranquilo. Eu... Eu vou precisar de uma saída agora. Mas qualquer coisa que acontecer... O senhor me liga. Tá? Tchau. Manda beijo pra mamãe, tá? Merda. Merda, 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 merda. Ai, Jumbo. Que vida é essa, cara? Agora mesmo que eu não posso nem pensar em desistir. Muito menos... Ter dó dessa menina. Agora eu realmente tenho que ativar o modo golpista e entrar em ação. É... Jumbo.